Hoje no nosso curso de QT nós vamos falar sobre Splash Screen. Esse é o CFB Cursos, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de QT Creator. Basicamente Splash Screen é aquela tela de introdução que é mostrada quando a gente abre um programa. Todo mundo conhece, mas ninguém liga essa tela com o nome Splash Screen. Esse é o conteúdo da aula de hoje e vocês vão ver como que é fácil a gente fazer a criação dessa tela. Então sem mais delongas, vamos para a prática logo depois da vinheta. Roda aí! Então vamos lá pessoal, vamos aprender a trabalhar, a criar Splash Screen na aula de hoje. Eu já tenho preparado aqui o arquivo que nós vamos utilizar, é essa imagem aqui, certo? Que nós vamos utilizar como Splash Screen e ela tem um tamanho de 600x300. Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso trabalho aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um arquivo de recursos para a gente inserir aquela imagem de Splash. Ah, mas se eu não quiser criar um arquivo de recursos, eu quiser apontar diretamente para a imagem. Pode? Claro que pode! Sem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá, vamos clicar com o botão direito, Add New, aqui em Add New nós vamos selecionar aqui QT e Resource File. Esse aqui é esse procedimento que a gente já sabe, certo? Arquivo de recursos é o nome do nosso arquivo. Next Finish, deixa ele processar aqui. Ele vai juntar ali, enquanto isso a gente já vai adicionar aqui o prefixo, que nós vamos chamar de Splash, é Splash, Splash, ok. E aqui no prefixo Splash nós vamos adicionar aqui a imagem, que se chama Splash 600x300, que nós já deixamos preparado ali. Já está aqui a nossa imagem, então a gente vai salvar aqui essas alterações. Ela já está disponível aqui no arquivo de recursos para a gente. Ok, novamente, se você não quiser criar o arquivo de recursos, você usa diretamente a imagem, tá? Não tem problema nenhum, ok? Então aqui no main.cpp é onde nós vamos criar o nosso Splash Screen. Notem que não é no mainwindow.cpp, é no main.cpp. E aqui nós vamos ter que dar o include em duas bibliotecas, que são a QSplash Screen e a QTimer, que é onde nós vamos fazer o gerenciamento aí da nossa tela de screen. Nós vamos utilizar uma função que é a single shot, que vem lá da classe QTimer. Eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos fazer os includes aqui, ó. Include QSplash Screen, ok? A outra aqui, a QTimer, include QTimer. QTimer, aqui ó, QTimer. Beleza. Depois de fazer o include, agora a gente vai começar a trabalhar na nossa Splash Screen. E isso tem que ser antes do show, certo? Na verdade, aqui agora, o método show a gente vai até deixar em comentário. Por quê? Porque o nosso formulário, a nossa janela aqui é o window, do main window, vai ser mostrada somente após o Splash Screen. Então aqui a gente tem que preparar a nossa Splash Screen antes de criar o main window, depois mostrar a Splash, no caso aqui é o W, né, que é da classe main window, após mostrar o Splash Screen. Porque é assim que funciona. A gente dá um clique duplo, né, para carregar um programa, é mostrada a Splash, a Splash Screen, e depois carrega o programa, né? Obviamente, tem que ser assim que vai funcionar. Então vamos lá, vamos criar primeiro aqui o nosso objeto da classe que é Splash Screen. Então que Splash Screen, tá aqui. E o que a gente precisa? Nós vamos chamar esse objeto aqui de tela Splash. Então aqui ó, tela Splash, ok. Então new, vamos instanciar aqui, do tipo Q, Splash Screen. Ok, não precisamos passar nada nesse construtor aqui. Agora nós vamos preparar, nós vamos indicar qual que vai ser a minha tela, e no caso aqui a nossa imagem aqui ó. Vamos clicar com o botão direito, vir em Copy Path, tá certo? E agora nós vamos preparar a nossa Splash Screen. Então tela Splash, que é o nosso objeto aqui, da classe que é Splash Screen, e nele nós vamos chamar o método setPixMap, que nós também já trabalhamos aqui no curso. O que a gente precisa passar aqui para ele? Um QPixMap. Aqui ó, já está até falando aqui para a gente, a gente precisa de um QPixMap. Eu posso criar esse elemento separado, ou posso criar aqui dentro já de uma vez. Eu vou criar aqui diretamente, já que a gente está aqui, certo? Então QPixMap, e aqui eu vou passar o nosso URL, que nós copiamos aqui do nosso arquivo de recursos. Certo? Aqui ó, lembrando que nós clicamos com o botão direito e demos ali o Copy Path, certo? Beleza, então passamos ali a nossa imagem do arquivo de recursos. Agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que mostrar essa imagem. Então nós vamos chamar o método show. Então da tela do objeto tela Splash, a gente vai chamar o show. Beleza. Mostramos a nossa tela, ok? A nossa tela Splash. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui o nosso objeto W, que está representando aqui o MainWindow. Só que ainda a gente não vai mostrar esse elemento. Primeiro, antes de mostrar esse elemento, depois que ele for criado, nós temos que ocultar, nós temos que esconder, nós temos que esconder não, que é a nossa janela principal. Beleza? E aí entra a nossa classe QTimer. Então, QTimer, nós vamos chamar aqui a função SingleShot. E deixa eu falar sobre essa função. Já deixei separado aqui, na documentação oficial do QT. Está vendo aqui? Classe QTimer, aqui a gente encontra o SingleShot. Está aqui, por membros públicos, está vendo? Vários construtores. O que nós vamos usar é esse primeiro aqui. O que a gente precisa passar para ele? O que ele está falando aqui? O que ele faz? Essa função estática, ela chama o slot depois de um determinado tempo, um intervalo aqui que foi executado, que foi corrido. Então, a forma de utilizar é essa aqui, da classe QTimer. A gente chama a função SingleShot e passa para ele um tempo, olha só, um tempo em microsegundos. A gente passa para ele aqui o objeto que vai ser trabalhado, o nosso Receiver, é quem vai receber o slot. Está vendo aqui? É o Receiver. E um membro, esse membro aqui, vai ser um slot que vai ser aplicado nesse camarada aqui. O slot com a ação que vai ser aplicada nesse Receiver. Aqui, ele está falando aqui para a gente. Está vendo? O Receiver é quem vai receber, no caso aqui ele criou um application, certo? E o membro é o que vai ser aplicado, que vai ser executado nesse Receiver aqui. Esse slot com o comando Kit. ou seja, após, no caso aqui, 600 mil milissegundos, ele vai fechar essa aplicação aqui. Ok? Vamos lá, então, seguir esse mesmo conceito aqui no nosso programa. Então, SingleShot, nós precisamos passar para ele o tempo em milissegundos. Então, eu quero, após dois segundos, quem que vai ser o meu Receiver? O meu Receiver aqui é a tela Splash. Então, tela Splash, certo? E o que eu quero fazer com a tela Splash? Eu quero fechar a tela Splash, certo? Então, aqui a gente chamou Close. Está aqui em Close. Ok? Então, após dois segundos, eu vou fechar o tela Splash, que já está sendo exibido aqui. Já chamei o Show aqui em cima logo após a criação. Ok? Então, depois que eu fechar o Splash, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o W, certo? Que é o nosso objeto aqui da classe MainWindow. Então, vamos lá. Lembrando aqui que nós comentamos o Show aqui para ele não mostrar de cara, certo? Então, de novo, vamos criar outro... Vamos chamar novamente aqui do QTimer. Chama o Single Shot. Single Shot. Está bem após dois segundos. Só que agora aqui é para o W. Então, nota aqui. Ele precisa aqui de um ponteiro. Como nós já criamos aqui, de um ponteiro, está vendo? A gente não precisou passar aqui o endereço. Ok? Mas o W aqui a gente precisa. Está certo? Porque aqui ele não foi criado como ponteiro. Está vendo? Então, a gente passa aqui o iComercial, indicando... Opa! Aí falta aqui o iComercial, indicando que é o endereço ali do W. E o que a gente quer fazer com o MainWindow? Eu quero mostrar. Então, de novo, aqui o nosso slot. Vamos chamar o Show. O mostrar. O método Show. Vamos ver se isso funciona. Vamos salvar essas alterações aqui. Vamos lá. Eu não criei nada no nosso formulário, mas ele existe, né? Então, vamos rodar aqui. Vamos construir a nossa aplicação. Vocês vão ver aqui que após a hora que ele acabar de construir, a primeira coisa que ele vai mostrar é o Splash Screen, certo? Depois de um tempo... Aí, o Splash Screen, depois do tempo, ele fechou e mostrou a nossa janela. Beleza? Se vocês quiserem exibir o Splash em um tempo maior, é só colocar o tempo aqui maior que vocês querem fazer a exibição do tempo da tela de Splash. Beleza? Então, olha que facilidade, pessoal. Gente, QT é relativamente simples de trabalhar. Não tem muita dificuldade, não. A gente, sabendo a lógica e como funciona, é só aplicar, tá? Nós já trabalhamos com quase tudo isso aqui. Nós já trabalhamos com arquivo de recurso, já trabalhamos com setpixmap, a gente já se conhece Show. A novidade na aula de hoje, praticamente, é o single shot, certo? E a classe, que é Splash Screen, que é um formato de objeto, como a gente trabalha com objeto. É muito fácil a gente trabalhar com o QT. Close Show, a gente já conhece, já sabe slot. Tá vendo? Não tem novidade quase que nenhuma aqui. Então, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, não. Se inscreve no nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E, é claro, ajuda a gente clicando no joinha, e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.